Olá, bem-vindos e meninos, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com uma galerinha, estou aqui com o tio, como sempre muito ocupado, dessa vez ele está esquentando, nosso papazinho. E gente, vou subir agora lá em cima para mostrar o resto da galerinha. Ah, o Damon também está aqui, seu brinquedo novo, vida! Que lindo! Enfim, gente, tem uma galerinha lá em cima também, vou lá e já volto, calma aí. A Bianca ficou tão empolgada de mostrar as coisas para vocês, gente, que esqueceu de mostrar. Ela só me foi tão, tanto. É que ela está empolgada, que ela falou assim, eu vou comer bem hoje à noite, para eu acordar bem, porque é o primeiro dia de aula, e aí ela se empolgou tanto, e ela esqueceu de gravar. Mas tudo bem, eu só comi a comida, arroz e feijão, farofinha, carne com pimentão, só que eu não como pimentão, e bananinha. Vai, porque aquela é a prima dela. Já comi, já. É a próxima coisa. Sim, só que ela só está existindo. Gente, estou com muito sono, vocês não estão entendendo. É porque, gente, hoje foi o primeiro dia de aula dela, e sem querer eu fui. Tem a ver com sono? Ela está cansada, porque ela acordou cedo para se arrumar. Eu também estou. Entendi. Só consegui fingir mais do que ela. Aham, estou vendo que você está com sono. É que ela está ansiosa. Ela está empolgadona, você já foi hoje, né? Já, mas ela... Ela é mais agoniada, gente. A Bianca é mais empolgada. E eu já conheço as pessoas da minha sala. É porque ela está na escola nova. Ah, que lixo! Enfim, gente, vou terminar de comer aqui, e aí a gente vai tomar banho, beleza? Gente, comemos. E o que eu decidi? A gente não vai fazer um banho premium. Está doida, não dá tempo. Nem lavar o nosso cabelo a gente vai. A gente só vai tomar uma agulha no corpo para relaxar. E, gente, amanhã a gente toma o nosso banho normal. E sobre isso, tá bom? Estou muito ansiosa. Vamos lá tomar banho e olha a transição. Para a Nathalia morrendo. Nathalia? Toma o nosso banho? Estou sem ar. Gente, tomei banho e fiz o skincare. Agora a mamãe vem aqui e dá boa noite para a gente. Ai, me cobre. Gente, eu sei que está assim. Eu amo que a mamãe me cobre e põe o meu dozinho. Nossa, que lugar quente. Está quente? Está vizinho. Ai, gente, eu não queria ir amanhã, não. Acho que a gente já está podendo faltar. Não. Tenho vontade de assar. Tchau. Oi, gente. Bom dia. Não sei se está dando para me escutar bem. Enfim. São R$4,50 da manhã. Acordei agora. Na quarta-feira vai acordar só R$5,50. É, eu vou tomar um banho. Porque eu queria hidratar meu cabelo antes. Ontem, né? Só que aí... Não tenho para hidratar. Então, eu vou hidratar hoje. Por isso que eu morri tão cedo, tá? Não vai ser assim todos os dias, pelo amor de Deus. É isso. Eu já volto em vocês. Gente, também banho e coloquei meu uniforme. Depois a Nath grava para vocês certinho. E agora eu tenho que secar o meu cabelo. Fiz a hidratação nele. Ele está uma delícia. E muito cheiroso. A Nath ela acabou de acordar, tá, gente? Então ela vai estar com um amor. Mas está tudo bem. Daqui a pouco passa e ela fica feliz. Gente, isso aqui é o cabelo e eu coloquei bops. Agora eu tenho que fazer a minha maquiagem. Você não vai usar o meu uniforme? Ah, é verdade. Você não vai usar o meu uniforme. Não reparem a bolsa do quarto, mas olha, gente. Eu vou fazer toda a laranjinha. E a Thalic, olha aqui, toda cinzinha. Eu sei, gente. Ignora o meu cabelo, tá? Vou secar. Agora eu vou começar a make... Já volto. E aí E aí Já tô pronto. Só falta colocar o peixe. Só vou colocar o meu necessário aqui dentro e aí a gente vai. Não tem o meu necessário, gente. No TikTok. Depois vocês vão lá ver. Agora eu só vou colocar o tênis, comer e partiu. O tênis que eu vou colocar o tênis que eu vou colocar, ele é muito igual o meu uniforme. Olha isso aqui. E ele é lindíssimo. Mamãe, porra, pra mim, os present. Nem sabia, porque, gente, eu fui numa loja, né? Aí eu vi esse deles, eu falei assim, meu Deus, eu preciso deles. Só que não tinha a minha numeração. Aí a mamãe achou na internet, ela comprou surpresa pra mim. Só que tipo assim, ela comprou 38, né? Meu número aqui foi 7. Mas se ficar um pouquinho largo também, a gente aguenta. E vamos comer pão de queijo, contela, capo e esse bolhinho de cenoura. Terminando de comer, já. E a gente não conseguiu comer. Ó, pronto. Natália e suas agonias. Eu tô com ânsia. Olha lá. É porque, gente, ontem foi o primeiro dia de aula da Natália, só que não foi muito bem uma aula. Foi só com a aula novos, sabe? Então hoje vai ser com as pessoas que já estudaram lá. E ela tá com medo de convencer essas pessoas, porque ela sempre foi a mais... A velha. A velha, tipo, a que tava no colégio há mais tempo. E hoje ela é novada. Então assim... Vai dar tudo certo, amiga. Não, é. Às vezes vai ser muito melhor do que você imagina. Vai ser melhor que a outra, né? Com certeza. A ideia é essa. Quando a gente muda, ela tá melhor. Tá, gente, eu vou comer, você não vou me atrasar. Esse pão de queijo ficou tão ruim. Eu fiz. Vai ter isso. Obrigado. Já percebeu que eu sou cozinheiro? Não aguarde. Não, tem pessoas que nascem com algumas coisas de... Que não tem facilidade, entendeu? E as pessoas que vão cozinhar? Também. Fazer churrasco. Fazer vídeo. Mas tem algumas coisas. Ó, ouviu? Às vezes eu tô falando algumas coisas no grupo. Eu não tô vendo nada. Oxi. E eu levo canudo? Não sei. Porque eu tô com um canudo assim. Por quê? Porque você não vaza, filho. Então leva sem canudo. Eu levo esse restinho aqui mesmo. Pra ficar mal, alguma extracurada. O salve não tão gelado. Mas não é térmico? Cabe tudo isso? Eu me leio. Você vai beber tudo isso? Vou. Não pode jogar fora. Quem joga e bebeu, hein? Dá uns 700ml, né, amiga? 7ml. Vamos não. Olha o tanto que sobrou. Vamos. Vamos. Você demora pra pegar seu material? Como é, amigo? Mentira, gente. É o que eu procuroi na chave. E eu não falei nada, né? Não. Você podia ter me entregado. Mas minha consciência pesou. Nossa, quanta coisa. Deixa eu ver onde você pôs o copo. Ui. Como é que faz? Nossa senhora. Parece que vai acampar, rapaz. Vamos. Calma, amiga. Cuidado, tá bom? Vamos. Gente, vamos agora descer. Ciclapinho, por favor. É isso que eu ia falar. Como você vai fazer isso? A Bianca precisa de uma mão só pro copo dela. Outra mão pra lancheira e encoscar a bolsa. Lancheira, lancheira. É só de carnetas. Deixa eu não posso parar aqui, não. Tchau, tio. Tchau. Oi, gente. Voltei da escola, Natália também. Hoje foi, tipo, meio que oficialmente o primeiro dia dela, né? Porque aqui eu amo muito esse dia. Né, mãe? Eu amei my first day of school. Ó, ó. Tchau, meu amor. Peraí, eu vou lá pra dentro e aí eu compro meu direitinho pra vocês, tá bom? Gente, eu cheguei lá, né? Tem umas meninas novas lá, né? Aí eu já cheguei e aí eu fui conversar com elas, né? Aí eu fiz mensagem com essas três meninas e aí eu passei um intervalo com elas. Foi muito legal. Elas são uns amorzinhos. E aí, gente, depois o resto do dia foi, tipo assim, meio que normal, sabe? Mas eu gostei muito. Eu gosto de escola. Eu gosto de férias também. Não sei explicar, eu não gosto do fato de acordar cedo, mas eu gosto de estar na escola. Enfim, gente, eu tô muito feliz. Cheguei em casa, já comi, já tirei o tênis, entendeu? Miga, você vai contar um pouco de como foi o seu? A gente não teve nada demais, né? Como eu sou novata, então não foi bom, gente, pra mim. Tipo assim, gostei da escola, mas por enquanto ainda não está bom. Tem como melhorar. É, você tem que fazer mais amigos, né, amiga? Mais amigos? Eu tenho que fazer amigos. Eu não tenho nenhum... Enfim. Mas, gente, ó. Ela disse que amanhã... Oi, gente, tudo bem? Ela disse que amanhã ela vai conversar com uma menina que senta na frente dela que ela também é novata e ela é bem quietinha. Ela é muito quietinha. Ela parecia bem eu, gente. Eu me identifiquei com ela. Então amanhã eu vou tentar falar com ela. Ela parece legal. Enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E que eu vou te ver com todos os seus amigos. Né, amiga? Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.